E aí galerinha, beleza? Jotinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui pra vocês a Beauty 1 do Minecraft P0.14, saiu aí a tampa esperada 0.14, aí agora com bruxas, com enderpeel, dá pra pintar a armadura, dá pra fazer várias coisas, tá? Fazia um tempo que eu não trazia Minecraft P.E. aqui no canal, downloads, né? Notícias do jogo, né? Mas tá aí várias coisas muito top agora nessa versão, vou deixar o link pra vocês fazerem o download aí na descrição do vídeo, beleza? Então se vocês forem novos por aqui, já se inscreve, rumo aos 6 mil inscritos, beleza? E é isso, deixa seu like, valeu, falou e fui, segue nas nossas redes sociais, and nice!